Ninguém daqui é a opção de voto de ninguém daqui. Tá, mas eu também não. Entendeu? Tá. Eu também não. A gente tá pensando em botar todo mundo na mesma pessoa pra diminuir o risco de... Eu tenho uma ideia. Aí... Pode ser. Pode ser. Vai ficar dividido entre essas duas, eu acho. Dizem. Não sei. Entre as duas, eu acho que... A Nid está muito enjolada. Sim. Eu acho que ela pode ser até a opção das...